O canal Literal, Marte, Artefim, Lógico, Matemático, não há com vocês, não acabou não, é só, estamos continuando essa bateria de questões da Banca Cetred, da Universidade Federal do Ceará, a UFC, então, muito entendo aí para a Prefeitura de Guaiúba, professor, magistério, professor especialista, professor pedagogo, educação infantil, primeiro ou quinto ano, e outros concursos também, em outros municípios que tem a Cetred, mas também você que está por outras bancas, com outros concursos que exigem a Matemática Básica, você pode estar estudando com a gente, e claro, em outros estados vai ser um prazer estar recebendo você aqui, porque a Matemática Básica é a Matemática em qualquer lugar desse mundo, então, desde já, peça e se inscreva, ativa o sininho, e também deixe seu like, e vamos que vamos, porque não há tempo a perder, o concurso tem que estudar, a prova está chegando aí. Carlos Alberto possui um número de selos compreendido entre 150 e 200, agrupando-os de 12 em 12, 15, de 15 em 15, e de 36, ou de 36 em 36, sempre sobram 10, sempre, falou, sempre sobram 10. Quantos selos ele tem? Bom, de 150 e 200, tem vários números, eu tenho ali 5 alternativas, eu vou testar uma casa ali, porque é uma casa ali, então, eu tenho que ter o quê? Uma sobra de 10, quando eu for dividir aquele selo, né? Você vai agrupar em 12 em 12, 15 em 15, 36 em 36, né? Então, nós temos que testar todos e ter o resto 10. Vamos testar aqui, então, para a gente ver como é que funciona. Vamos pegar a letra A, para me dizer que, ai, professor, tá... Então, eu vou testar aqui, vamos lá, vou começar pela A, né? Pega o 155, e vou pegar, e vou dividir por 12, porque ele fala que são grupos de 12 em 12, e dá resto 10, então, vamos dividir por 12, né? Então, 15 por 12 dá 1. 12 vezes 1, 12, para 15, falta 3. Baixa o 5. 35 por 12. Qual é o número que vezes 12 dá mais perto de 35? Ah, você vai falar que é o 2, porque o 3 vai dar 36. Então, 12 vezes 24, 24 para 35 faltam 9. Então, logo, esse aqui não serve porque o resto é 9. O resto 9, a gente vai pegar atraso de vida. Vamos testar um outro aí, vamos testar 190. Vou pegar aqui outra cor. 190 é a letra L, né? Vamos lá, vou pegar 190, vou dividir por 12. Testando. 19 por 12 dá 1. 12 vezes 1, 12, para 19, falta um 7. Baixa o 0. Qual é o número que vezes 12? Chega mais perto de 70, mas não passa. 12 vezes 5 dá 60, né? Vezes 6 dá 7, 2. Então, é o 5. 12 vezes 5, 60. Para 70, falta um 10. Opa, resta o 0. Esse eu quero. Vou pegar o 190, ou 190, né? Não é o telefone. E vou dividir agora pelo bloquinho de 15 em 15, ó. De selo. Vou dividir por 15. Então, 19 por 15 dá 1. 15 vezes 1, 15. Para 19 faltam 4. Baixa o 0. 15 vezes quem? Dá mais perto de 40. Se fala, 15 vezes 2. Porque 15 vezes 3 dá 45, passa. 15 vezes 2 dá 30. 30 para 40 faltam 10. Opa, legal, estou gostando. Vamos testar agora. Se der, a gente marca que está a alternativa, né? O item é. Vamos dividir por 36, porque é esse bloquinho aqui, ó. De selo, tá? Só que, Evandro, 19 por 36 não dá. 190 por 36 é muito grande. Ah, vamos fazer então o que ele te ensina para as crianças de que está a pena dividir. Destaque aqui os dois primeiros e dividir pelo primeiro do quociente, né? Vamos pensar aqui. Quem é que vezes 3 dá mais perto do 19? Você fala o 6. Beleza. Só que, olha só. Tem um outro 6 aqui, tem um 0 ali. Isso vai fazer diferença. Porque, se eu botar o 6 aqui, 6 vezes 3 dá 36. Para 40 falta 4. Vai subir 4. 6 vezes 3 dá 18. Com 4 dá 22. Passou. Claro que o 6 não pode ser. Então, eu vou testar o 5. Vou botar aqui o 5. 5 vezes 3 dá 30. Para 30 não falta nada. Show. Sobe 3. 5 vezes 3 dá 18. Ou 15. Mais 3 dá 18. Para 19 falta 1. Resto 10. Show. Gabarito letra E. O 190 é o número que estávamos procurando. Pode marcar e sair para o abraço. Se você testasse por outro número ali e não desce, já de cara, pula para outro. Não deu, pula para outro. Até você encontrar o que dê 10. Aí você confirmou ali. E é só marcar e partir para o abraço. Questão 12. Uma questão bem, bem trabalhosa. Mas faz parte do contexto. Vamos lá. Seu Raimundo, né? Seu Raimundo tem uma plantação de milho. Ele conseguiu estocar, guardar, né? Estocar, guardar. Ele conseguiu produzir 0,3 mil e 48 toneladas. Meu Deus. Olha o número que louco. Todo dia, ele retira 24 quilos para venda e 1.400 gramas para consumo. Em quantos dias o estoque dele vai acabar? Olha só. Vamos lá. Primeiro vamos ver aqui quantos que ele, quanto que ele tira por dia da sua plantação, né? Então, vou botar aqui, vou botar aqui a palavra retirada. Porque isso aqui vai fazer muita diferença depois na hora de calcular para saber quantos dias. Ele retira 24 quilos, né? E 1.400 gramas para consumo e outro para venda. Logo, temos que botar tudo em uma unidade de medida igual. Beleza? Então, vamos botar em grama. Então, eu tenho aqui 24 quilos é igual. Se 1.000 gramas, se 1 quilo é 1.000 gramas, 1.000 gramas é 1 quilo. Então, 24 quilos vai ser igual a 24.000 gramas. Vou somar com a outra parte que ele tira, ó. 1.400 gramas para poder, para consumo. Então, vou somar com 1.400 gramas aqui. Fazendo a continha, ó. Eu vou ter 0, 0, 4, 5, 2. Então, tudo em grama. Então, ele retira por dia, ó. Retirada por dia. 25.400 gramas. Ok. Mas quanto que ele tem para poder eu saber quanto ele vai gastando? 0,3.048 toneladas. Caraca! Isso equivale a o quê? Vamos lá. 1 tonelada. Equivale a 1.000 quilos. Ok? Então, 0,3.048 toneladas equivalerão a quantos quilos? Eu não sei. Não sei. X vai do cruz credo da Xuxa aqui, ó. Multiplicando em X. Eu vou ter que 1 vezes X é igual a X. Que vai ser igual a esse 0,3.048 multiplicado por 1.000. E multiplicar o número por 1.000 é o mesmo que andar 3 casas para a direita. Então, ó. X vai ser igual. Vou escrever o número todinho aqui. Tá? E vou caminhar com a vírgula com vocês. Vezes 1.000. A vírgula está entre o 0 e o 3. Está aqui, ó. Vou andar 1, 2, 3. Logo, eu tenho aqui, ó. 304,8 o quê? Transformei de tonelada para quilos. Então, aqui eu tenho quilos. Ok? Ok. Mas só que ele retira em gramas. Né? Então, eu tenho que transformar isso aqui para gramas. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer uma... Uma... Colocar aqui as unidades de... Essas grandezas aqui, né? Essas medidas. Organizadas aqui, ó. Eu vou ter... O K... Kh... DCM. Que é o quê? Se eu estou em quilo, grama, né? Então, aqui, ó. O meio vai ser a grama. Tá certo? Então, aqui, ó. Quilograma. G aqui, ó. G aqui. Decagrama, decigrama. Centigrama. Miligrama. Beleza? Eu estou aqui em quilos. Tá? Eu estou aqui em quilos. Eu quero transformar em gramas. Então, eu vou andar. Uma... Duas... Três. Isso quer dizer o quê? Que eu vou multiplicar aqui, ó. Por dez. Quando eu estou na outra casa, multiplico por dez. E na outra, por dez. Ou seja, deve, 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 dez mil. Eu tenho que multiplicar esse número aqui por mil. Ok? Para sair de quilo, para ir para grama. Porque mil gramas é igual a um quilo. Tá? Então, eu vou multiplicar por mil. Então, eu tenho aqui, ó. O zero aqui é a nula, né? Não precisa. Vai ficar trezentos e quatro vírgula oito. Tá em quilo. Para grama, tem que multiplicar por mil. Andar por três casas é para a direita. Então, ó. Eu estou aqui. Eu vou andar uma, botar um zero. Vou andar duas, ó. Estou aqui. Andei uma. Andei duas. Andei três. Boto a vírgula aqui e boto zero. Pronto. Aqui eu transformei agora o que ele conseguiu estocar em gramas. Ah, Evandro, é? É. E aí, vai morrer, ó. Aquele zerinho que está depois da vírgula. O grama eu só botei para saber que está em grama. Então, o que número eu tenho aqui? Eu tenho aqui que ele tem estocado, ó. Que o x. Né? O x não. Vou botar aqui que ele tem estocado. Ó. O estoque dele. Ó. Ex. Toque. O estoque é 304 mil e 800 gramas. Olha que bacana. Então, ele tem isso estocado. E se ele gasta por dia e retira para a venda, retira para consumo 25.400 gramas, eu vou dividir por 25.000. Apagar ali no cantinho, tá? Depois eu só assisti o vídeo de novo. Que aí você encontra como a gente conseguiu. Tá certo? Vou pegar aqui também. É. Eu vou dividir por 25.000 e 400 gramas. Beleza? Aí, o que der aqui, ó. É o número de dias que vai acabar o estoque dele. Então, de cara aqui, eu já posso, ó. Cortar F2, zero com F2. Por quê, mano? Se eu colocar o 304 mil e 800 em cima na fração e o 25.000 e 400 embaixo, eu vou cortar dois reais em cima com um de baixo. Dá no mesmo. Sobrou o quê? 3048 para dividir por 25.000 e 400.000. Então, eu vou fazer a conta. 304 para 25.000 e 400 dá 1. 1 vezes 4, 4. Para 4, nada. 1 vezes 5, 5. Para 10, faltam 5. Sobe 1. 1 vezes 2, 2. Mais um que subiu 3. Para 3, nada. Baixo 8. 508 para dividir por 25.000 e 400.000. Eu acho que dá 2, né? 2 vezes 4 dá 8. Para 8, nada. 2 vezes 5 dá 10. Para 10, nada. Sobe 1. 2 vezes 2, 4. Mais um que subiu 5. Para 5, nada. Opa, resto zero. Quer dizer o quê? Ele vai gastar 12 dias para consumir, perder, né? Acabar com tudo. Gabarito, letra C, de C-Tred, C de Cruz Credo, mais C de concursado, C de curta, comenta, compartilhe. C de só coisas boas, beleza? C de coisas boas. Então, gabarito, letrinha C, uma questão que, ó. Agora eu falo de novo. Vai cair nessa prova, unidade, conversão de medidas. Então, ó. Pode não cair igual a essa, mas pode cair igual a essa aí. Então, tem que saber como é que arma ali o esquema, né? Para sair de um e para outro e tal. Então, fica atento nisso aí. Porque o C-Tred gosta de questões assim. Tanto na matemática básica, como quem sabe também na específica, né? Mas na básica, eu acho que vai cair uma questão assim. Beleza? Vamos para a próxima, então. Tenho dois números que somados resultam em 207. O maior deles supera o menor em 33 unidades. Qual é o maior número? Vamos lá. Eu tenho dois números que somados resultam em 207. Você sabe que número é esse? Não, nem eu. Então, se eu tenho dois números, eu vou chamar um número de X somado, né? Então, o outro de Y resulta, quer dizer, é igual a 207. Aí, depois fala que o maior deles supera o menor em 33 unidades. O maior, fala com o maior X, tá? Supera, quer dizer, é igual ao menor em 33. Então, é igual a Y mais 33. Se o maior supera o menor em 33, quer dizer, que o menor mais 33 unidades vai ser igual a quem? O maior, que no caso é o X. Beleza? Caímos aí num sisteminha. Então, agora, só fazer isso aqui, ó. Repete aí o primeiro, né? X mais Y igual a 207. E o segundo vai ficar o X. O Y, eu vou levar ele para o primeiro membro, ó. Vai ficar menos Y igual a 33. Já vou cortar de cara o Y, porque vai zerar, ó. Y menos Y dá zero, né? Sobrou X mais X, 2X. E 207 mais 33, 240. Logo, X vai ser igual a 240 para dividir por 2. Então, o X vai ser igual a 120. Se o X trabalha aqui como sendo o maior e o Y menor, ele quer saber o que? O menor ou o maior, né? Então, o maior, gabarito, letra B. 120, B de Brasil. Nós encontramos de cara o Y. Beleza? Acabou não. Vai compartilhando, vai anotando. E é só questões de fim diversificada que pode cair na sua prova. Vamos para a próxima aí. Equação do segundo grau. Analise as equações a seguir e marque a que tem como raiz os números menos 2 e 8. Evandro, e agora? Vou ter que resolver todas as equações que estão ali para encontrar quem tem as raízes menos 2 e 8. Você pode resolver, vai gastar tempo. Mas como você está aqui no canal literamático com o professor Evandro, F.L.W.A., vou te dar a dica para você ganhar tempo, resolver rapidinho, com eficiência, e não perder tempo e deixar o seu candidato que não estudou com a gente, ele a perder tempo. Você não vai perder, não. Beleza? Vamos lá. Como é que eu resolvo aqui? Ele fala de duas raízes. Menos 2 e 8. Olha só. Olha o bizuzinho aqui do canal literamático. Nós temos na equação do primeiro grau, o A, o B e o C. É o C, o C, o termo independente, ele é o quê? Ele é, ele é equivalente ao produto das raízes. E o B, que é o termo que acompanha o X, o B, você vai pegar essas raízes e vai somar. Você vai somar as raízes e vai procurar o número com sinal oposto do B. Isso mesmo. Vamos lá. Titi vai mostrar para vocês agora. O C, o produto das raízes, quanto que dá menos 2 vezes 8? O C dá menos 16. Então, o C tem que ser menos 16. Na letra A, não tem o C. Você risca porque atrasa de vida. Na letra B, o C vale 10. Então, risca porque atrasa de vida. Na letra C, o C vale menos 2. Risca porque atrasa de vida. Na letra E, o C é menos 18. Risca porque atrasa de vida. Na letra D, o C é menos 16. Oba! Já sei que é essa aqui. Já matei. Evandro, confirma então. O B, eu vou somar as raízes e vou procurar o número com sinal oposto. Vamos lá. O B, somando, menos 2, mais 8. Dá quanto? Dá 6. E olha para a letra D. Eu vou procurar o número com sinal oposto. Ó, lá está o menos 6. É oposto ao 6. Logo, gabarito letra D. Deixe seu like aí e vamos estudar com a gente. Vamos para a próxima, porque não pode perder tempo não, hein? Já está no número 15. Número 15. Qual o valor de Z? Ai, quação aqui no canal dando os bisous para você passar no concurso, hein? Compartilhe isso tudo com a gente. Tem mais questões da bancação atrás de além dessas. Tem outros vídeos que eu deixei, você está perdendo. Qual o valor de Z na equação x² menos 6x que é essa equação aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. x² menos 6x mais Z mais 5 igual a zero. Para que uma das raízes seja nula. Dica do canal do TeraMath para você passar no concurso. Para termos não precisa calcular não. Dica para termos uma raiz raiz nula. Uma das raízes tem que ser igual a zero. Como assim, Evandro? Eu vou ter que calcular aquilo ali. Como é que eu vou encontrar o zero? Deixa eu ver. Vamos dar a dica para vocês. Olha só. Eu tenho a equação x² vou botar outra cor aqui. x² aqui foi dado menos 6x mais o Z que é o trauma da nossa vida aí, né? Quem está acostumado a fazer equação sem essas letrinhas doido aí mais 5 igual a zero. Para eu ter para eu ter uma das raízes igual ou nula, né? Igual a zero uma das raízes ser zero para ser nula dica bem pequenininha aqui, ó. O C O C tem que ser zero. Como é que o C vai ser zero, Evandro? Ué, quem é o A aqui? O A é o 1, né? Quem acompanha o x². Quem é o B aqui? O B é o menos 6, né? Quem acompanha o x. E quem é o C aqui? O C é o Z mais 5. Como é que esse bendito aqui vai virar vai ficar nulo? Ó Eu vou pegar o C Z que é igual a Z mais 5. Como é que o C vai se tornar igual a zero se o Z se o Z valer menos 5? Porque vai ficar menos 5 mais 5. Então, eu vou ter que o C vai ser igual a zero. Então, logo, qual é o valor do Z, né? Para que uma das raízes seja nula? É menos 5. Já encontrei. Se tiver alguma dúvida, vamos fazer a questão. Vamos embora? Vamos embora. Então, eu tenho aqui, ó que X ao quadrado menos 6X mais Z que é menos 5 né? Mais 5 igual a zero. Então, X ao quadrado menos 6X menos 5 mais 5 zerou igual a zero. Delta B ao quadrado menos 6, né? Ao quadrado 36. menos 4 vezes A que é 1 que acompanha o X ao quadrado vezes C ao C é zero. Delta igual a 4 vezes 1 4 vezes 0 zero 36. E aí? Vamos fazer a básica. A X é igual A menos B que é o B? O B aqui acompanha a X que é menos 6. Então, vai ficar menos menos 6, né? Que é mais 6. Mais ou menos raiz de delta que é o delta 36 mais ou menos raiz de 36, que é 6 sobre o 2A que o A vale 1 então sobre 2. Então, eu vou ter aqui, ó se liga X linha Ah, é aqui ó X linha vai ser 6 mais 6 sobre 2 6 mais 6 é 12 por 2 dá 6. E o X do A linha, é, mano? Eu vou ter 6 menos 6 sobre 2. 6 menos 6 0 sobre 2 0 Pronto Uma das raízes é igual a 0 Então, só fiz pra provar pra você que é isso aí que dá certinho Tá certo? Você pode ir procurando um aí outro aí faz com a fração menos 6 quinto aí vai pra menos 6 aí vai abaixo pra 6 roda o mundo Não A dica é essa pra que uma das raízes seja nula O C tem que ser igual a 0 Né? Eu separei o A que é igual a 1 separei o B que é menos 6 E o C é o Z mais 5 Quem é que torna isso é é igual a 0 É na verdade o oposto né? O número oposto aquele número ali que tá marcando o termo independente e o oposto mais 5 é menos 5 que é menos 5 mais 5 é igual a 0 Pronto, já achei Quer ganhar tempo? Acha isso marca e vai embora Tá com dúvida ou não sabe? Ou os candidatos vão ficar fazendo de 1 por 1 de 1 por 1 até encontrar e saber o que é raiz nula Beleza? Então, gabarito C também C de encontrar raiz nula C de C igual a 0 C de Cetrade C de curta C de compartilhe C de comenta e C de vamos continuar Próxima questão Questão 16 Banca Cetrade Continuando Em uma construtora 40 empregados trabalhando 8 horas por dia consegue pavimentar 2km de uma avenida em 24 dias Quantos dias gastarão 30 empregados trabalhando 12 horas por dia para pavimentar 3km dessa avenida Só ajeitar aqui minha mesinha porque tá balançando tá sambando Né? Então vamos lá Tá sambando aqui a mesa acho que tá em falso É assim mesmo Mas vamos lá Continuar aqui Por isso que a minha velha ia tentar sair um pouquinho trêmula a linha sair um pouquinho torta por causa disso Ela não tava assim não Né? Não sei o que aconteceu Vamos nessa Uma questão que envolve grandezas Regra de 3 Jeitinho que o Cetrade gosta Ó 40 empregados Então botar aqui Ó Empregados 40 Trabalhando 8 horas por dia Então Horas 8 Consegue pavimentar 2km de uma avenida Então eu vou botar aqui quilômetros O trabalho dele, né? 2 Em 24 dias Então nós temos aqui Dias 24 Temos 4 grandezas É uma regra de 3 Mais do que composta Quantos dias Quantos dias Eu não sei Botar X Gastarão 30 empregados Então 30 Empregados Trabalhando 12 horas por dia 12 Para pavimentar o que? 3km dessa avenida Então 3 Ah, minha gente Aí não tem jeito Aí vamos ter que analisar A brincadeira aqui Tem até outra formulazinha Mas talvez confunda aí A galera Da pedagogia Galera que não tem muita Esse dia a dia da matemática Claro Não tem que saber Tantas coisas da matemática aí Que é bom que saiba Para dar prova dessa Então se eu usar um outro método Talvez confunda Então vamos fazer o trivial Vamos analisar aqui Diminuir os empregados De 40 para 30 Se eu diminuir os empregados Eu vou o que? Aumentar a quantidade de dias Então aqui eu tenho uma grandeza Inversamente proporcional Aumentei a quantidade de horas Se eu aumento a quantidade de horas Eu diminuo o dia Eu vou acabar mais rápido Né? Então aqui ó Também horas é Inversamente proporcional Quilômetros Né? A pavimentação Eu de 2 para 3 Então eu aumentei O trabalho Que eu tenho que fazer Se eu aumento a pavimentação Eu vou também aumentar A quantidade de dias Então aqui Quilômetros é Diretamente proporcional Agora eu vou Organizar Quem tem um x aqui ó 24 sobre x Eu vou igualar As outras frações Multiplicando A empregados é a inversa Né? 30 sobe 40 desce Vezes Horas é a inversa Né? Aqui ó O 12 sobe O 8 desce Quilômetros é direta Quilômetros é direta Opa Então o 2 se mantém E o 3 Desce Agora eu vou fazer uma coisa Que o C3 gosta muito Deixar algumas Que a gente simplifique Né? Eu posso dividir Simplificar ó 30 40 Corto o 0 Corto o 0 Show Posso dividir 3 por 3 ó Dá 1 aqui em cima 1 aqui embaixo Posso dividir ó 12 por 4 Dá 3 Tem 3 aqui em cima 1 embaixo Posso dividir o 2 por 2 Dá 1 E o 8 por 2 Dá 4 Agora eu vou Reorganizar Essa simplificação Ficou ó 24 sobre x Igual Em cima eu tenho 1 vezes 3 Vez 1 É igual a 3 Embaixo eu tenho 1 vezes 4 Vez 1 É igual a 4 Agora ficou mais simples Né? Agora eu vou fazer O famoso Cruz Crédacos Multiplicar e formar de x Então eu vou ter aqui ó 3 3 vezes x Tem que ser igual A 24 Vezes 4 Ok? Isolei o x aqui embaixo Isolei o x Vai ficar 24 Não vou multiplicar ainda não Vezes 4 Dividido por 3 E 24 Por 3 Dá quanto? Dá 8 8 vezes 4 32 Dias Gabarito letra A A de amor Vamos para a próxima Não pode perder tempo não E na questão 17 Agora Cetred Uma televisão Tem seu preço reajustado De 2 2750 Para 3080 reais Mesmo caso percentual de acréscimo Foi Então olha só O preço da TV É a 2750 Ou seja Era o 100% Isso aqui 100% Aumentou para 3080 Então 3080 Que vale a quanto? A x Então agora eu vou fazer Multiplicar a forma de cruz De x Então vai ser F 2750 Vezes x Igual A Uma volta Igual Ao 3080 Vezes 100 E isolei o x Vou ter 3080 Vezes 100 Para dividir Porque ele está A multiplicando o x Que é o 2 750 O 7 sofreu para sair aqui Já vou de cara cortar O 0 daqui de baixo Com o 0 3.080 Beleza? Se eu dividir 100 Por 25 Dá 4 Se eu dividir 275 Por 25 Dá Dá 11 Só confirmar aqui 275 275 Por 25 Só para confirmar 27 por 25 Dá 1 25 vezes 1 25 por 27 Faltam 2 Baixo 5 25 por 25 Dá 1 25 vezes 1 25 por 25 Nada Opa! 11 Beleza! Dá 11 Ok! O que eu vou ter agora aqui? Eu vou ter O 4 Que multiplica 308 4 vezes 8 4 vezes 8 32 Sobe 3 4 vezes 0 0 Com 3 3 4 vezes 3 12 1 332 232 Para dividir por 11 Agora É fazer a continha Tá? Fazer a continha Aqui agora Ao vivo e a cores 1 232 Para dividir por 11 Vai ser o seguinte 12 por 11 Dá 1 11 vezes 1 11 Para 12 Falta 1 Baixo 3 13 por 11 Dá 1 11 vezes 1 11 Para 13 Falta 2 Baixo 2 22 por 11 Dá 2 2 vezes 11 22 Para 22 Falta nada Então aqui Eu tenho O resultado 112 Até aí Você fala Não achei a resposta Beleza Por que? Porque esse 112 Ele é o X Por cento E o 3080 Que vale a 112 Então se ele era 2.750 Que é o 100 E aumentou para 3.080 Que é o 112 Então ele saiu do 100 Foi para 112 Vou pegar aqui agora O 112 E vou subtrair por 100 Resultado 12% Foi o acréscimo Gabarito Letra B Vamos para a próxima questão Cabo não Questão 18 Diz o seguinte Um grupo de funcionários De uma grande empresa Obteve X por cento De aumento Salarial Através de aumentos Sucessivos De 15% 12% E 12% O valor aproximado De X É Então olha só De alguma maneira De se fazer isso Tá certo? É O trivial Né O comum Não é pegar Não é pegar esse 15% 12% E somar Porque aqui vai dar 24% 39% E aí pode induzir ao erro De você marcar letra C Não é O aumento sucessivo Ele Os aumentos sucessivos Estão em tempos diferentes Tá? Então por exemplo Se eu tenho Ele não falou salário Vamos chamar de De 100% Ou 100% Né É Eu vou Utilizar o primeiro aumento Ó 15% Tá? Então 15% 15% De 100 Claro Que vai dar 15 Né Então se é um aumento Eu vou ter o que? Eu vou ter O 100 Mais 15 Então aumentou aqui Pra 100 E 15 Certo? Aí eu vou pegar Esse aqui é o primeiro Ok? Vou pegar o segundo Que é o 12% Né Então eu tenho O 12% Quero saber Né De 115 Vou fazer a continha É Eu posso chegar E dividir Esse 115 Por Por 100 Né Por 100 Aqui Aí eu vou ter o que? Eu vou ter O 12 Que multiplica 115 por 100 Vai ficar 1,15 Tá certo? Aí morreu O 100 aqui de baixo Vou pegar esse 1,15 Vezes O 12 Fazer a conta 2 vezes 5 10 Sobe 1 2 vezes 1 2 1 3 2 vezes 1 2 1 vezes 5 5 Vezes 1 1 0 8 3 1 Quantas cada decimais? Uma, duas Uma, duas Então aqui ele aumenta 13,80 Tá certo? 13,80 Que é É Que é Esse aumento aqui Na verdade não é de 12% É de 13,80 Que é sucessivo Então aqui eu vou ter já Já tenho É 115 Né? Era o que eu tinha Mais 13 Tire-se mais aqui agora Mais 13 2,80 2,80 Vou botar Os zeros ali Né? Vou somar aqui Vou ter 0 Vou ter 8 Vou ter 8 Vou ter 2 Vou ter 1 Então esse segundo aqui Segundo passo aqui Ó Segundo aumento excessivo O salário dele já foi para 128 E 80 Por exemplo Né? Esse aumento aqui Tá? Então agora eu vou partir para o terceiro Que é o último Né? Aumento Então eu vou ter aqui Também 12% De quanto? Vezes 128 Né? Esse aqui de baixo Vígula 80 Eu posso chegar Mais uma vez E dividir Opa Esse 128 80 por 100 Tá? Então eu vou ter aqui Um 12 Que multiplica Vou É Reescrever o número Né? 128 80 Vígula está aqui Entre os dois 8 Se eu divido por 100 Vai dar duas cartas para a esquerda Uma Duas Então vai ficar ali Ó 1,288 Que eu posso aproximar Para 1,29 Vou pegar Aproximar-se aqui Né? É 1,29 Tá? 1,29 Vezes 12 Aqui nem vai dar para fazer Né? Vou fazer aqui em cima Vou fazer aqui em cima Então eu vou pegar aqui Ó Daí para cima Vai ficar 1,29 Vezes 12 E aqui eu vou ter 2,29 e 18 Sobe 1 2,24 e 1,5 2,2,1,2 1,29 9,1,2,2 1,1 Somando 8 14 Sobe 1 5 1 Duas casas Após a vírgula Duas casas 15,48 Então, eu estava onde? Eu estava com um aumento de 128,80, né? Então, eu vou ter agora 128,80 mais 15,48. Somando aqui, eu vou ter 8,12, sobe 1, 8,19 mais 5, 4, não é 14, né? Sobe 1, 4, 1 aqui, ou seja, eu cheguei aqui em 144,28, né? Se eu tinha antes 100, né? Vou subtrair e vou ter aqui, ó, 44,28. Se ele quer o valor aproximado do aumento sucessivo, ó, ele quer o quê? O 44%. Essa é uma das formas de fazer, né? Claro, gasta um pouco de tempo, né? E numa prova a gente não quer perder tempo. Então, a gente pode fazer de uma outra forma também. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Mas aqui chegamos ao resultado. Vamos lá, deixa eu apagar aqui, que eu vou mostrar uma outra forma. A gente já sabe que é a letra D, né? Está até marcando de vermelho para não confundir, sabe que é a D. Então, vamos fazer de uma outra forma para poder ver se facilita ou não. Aí você vai ver. Se essa for a melhor forma para você, você entendeu, você faz. Se você achar que a outra é melhor e você pegar o X da questão, você faz utilizando a outra. Beleza? Então, quanto mais caminho a gente tiver, mais fácil da gente chegar ao lugar que nós pretendemos, que é o quê? É o acerto e é a aprovação. Lembrando que essa aqui é uma forma, não está errada, só ganha, só perde um pouquinho de tempo. Então, minha borracha aqui está trabalhando. Vou deixar aquele valor lá embaixo, só para a gente não saber que já deu ele. Então, a outra forma de fazer é o seguinte. Eu posso utilizar essa formulazinha, que é esse fator aqui. 1, que é o 100%, mais o I, que é o desconto sucessivo. Está certo? Que é um desconto sucessivo. Então, aqui é o fator de atualização. Então, voltando. Esse fator de atualização. Fator de atualização é o 1, que é o 100%, 100% dá 1, mais o I, que é o desconto sucessivo. O que eu vou fazer aqui? Como tem três aumentos sucessivos, eu vou chamar aqui de fator 1. Fator 1, fator 2 e fator 3. O fator 1 é quem? É o 1, mais o primeiro desconto, que é o 15%. Eu vou escrever 15% com decimal, que é 0,15. Então, aqui eu vou ter o quê? 1, mais 0,15, que é 1,15. Então, tem aqui o primeiro. O segundo, uma coisa, é o 1, que é o 100%, mais o 12%, que é 0,12. Então, o 1 somando com 0,12, eu vou ter 1,12. Show! Contei. O terceiro, o 1 de novo, que é o 100%, mais 12%, mesma coisa, 0,12. Somando aqui, eu vou ter 1,12. Ah, beleza, e depois, faço aqui com isso aqui, você vai multiplicar os três fatores de atualização. Vamos lá. Vou fazer a continha aqui. Aqui foi rapidinho, assim, não perca que o tempo todo ia se matando, cortando vírgula, multiplicando por lá, por cá somando. Então, 1, vou fazer 1,12, vezes 1,12. Vamos começar pelo fator do 3, que é o mesmo. Aí, eu vou ter o quê? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2 vezes 1, 1, 1 vezes 1. O outro, 1. 1 vezes 2, 2 vezes 1, 1 vezes 1. Somando aqui, eu vou ter 4, 4, 5, 2, 1. 4 casas. Faz a bigona. 2 aqui, 2 aqui. 1, 2, 3, 4. Né? É, 4. Que deu 1,2544. Beleza? Então, vou pegar agora esse número que deu. Vou explicar por, é, pelo 1,5, né? Então, vou aproximar aqui. Fica 1,255. Não ficava muito número, já que é aproximado. Vezes, é, 1,15. Tá. O 4, depois, eu ignorei, porque se fosse 5, eu ia aproximar. Com o 4, a gente mantém aí, aquelas duas casas. Aquela casa, a casa, a casa, a casa, a igreja. Então, 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 10, 12, sobe 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. Vamos agora pro de 1. 2 aqui. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1. E o outro, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1. Somando. Deu 5. Dá 7. 8. Com 5, 13. Sobe 1. 4. E aqui dá 1. Ou seja, temos ali duas casas, mas duas casas após a vírgula, né? Duas, duas. Então, temos 4 após a vírgula. Então, andei uma, andei duas, andei três, andei quatro. Então, aqui eu encontrei 1,4375. O que eu vou fazer depois? Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou só apagar ali, aquela parte que eu escrevi, que agora é a reta final, ó. Que aqui você já praticamente encontrou a aproximação, né? Vou pegar esse 1, 4, 3, 7, 5. Tá? Assim que tá com vírgula aqui. E vou multiplicar ele por 100. Certo? Porque vou multiplicar ele por 100. Ou seja, a vírgula tá entre 1 e 4. Por 100 vai andar uma, duas casas. Vai parar aqui. E vai tá aqui em 143,75%. Se eu trabalhei com o salário dele, né? Comecei com o 100, que é o 1, que é o 100%. Tá? Então, se eu pegar esse valor aqui e subtrair por 100, eu vou encontrar quanto? 43,75%. Lembrando que eu ignorei aqui essas casas aqui, esses dois quadros aqui. Tá certo? Se não, daria mais. Claro que aproximadamente 43,75% é o mesmo que 44%, beleza? Então, gabarito ele tá D. Fizemos de uma forma, né? Encontramos ele ali aproximado, ó. 44,28%. Agora, dois de valor, por quê? Porque eu ignorei essas casas aqui. Pra conta ficar mais prática, já que a gente já tava com a resposta pronta. Então, se você achou esse mais fácil aí, se faz por isso, se não achou, você pode fazer por causa de conto excessivo da forma que nós fizemos primeiro, beleza? Então, não acabou não. Vamos pra próxima aí. Gabarito, letrinha D. Vamos pra próxima. Próxima questão. Questão 19. Em 3 horas, 4 mangueiras do meu sítio despejam 4.200 litros de água. Em quantas horas, 5 dessas mangueiras despejam 7.000 litros de água? Ei! Regra de 3, grandeza, né? Vai se inscrevendo aí, vai deixando um like. Chegou agora. Muita questão bacana. Uma bateria de questões. É muita questão pro seu concurso. Esquece não. Você vai dar muito no nosso canal. É só clicar aí em inscrever-se e clicar no joinha, ativar o sininho, porque o que mais tem aqui são questões de matemática básica pra concurso e de raciocínio lógico, mas vai ajudar muito você e, claro, seus amigos também e aquelas pessoas queridas. Vamos lá. Vamos organizar aqui essas grandezas. Ele fala aqui em 3 horas. Então, vamos botar aqui horas, 3, 4 mangueiras. Então, vamos botar aqui mangueiras. Estou querendo ficar rouco. 4 mangueiras do meu sítio despejam 4.200 litros de água. Está aqui, ó. Então, vamos botar aqui, ó. Litros. 4 e 200. Em quantas horas, x, eu não sei, 5 dessas mangueiras despejam 7.000 litros? Ah, professor. E agora? Eu vou ter que perguntar pro x ali, se aumenta uma coisa, diminui outra, diminui uma coisa, aumenta outra. Dessa vez, eu vou usar um mandrake aqui pra resolver essa questão. Olha só como é que pode resolver também essa questão. Então, eu vou pegar esses aqui e multiplicar por esse aqui, tá? Então, eu vou ter aqui, ó. Aqui um 3 vezes 4 vezes 7.000. Tá certo? Tem que ser igual ao quê? Aí, eu vou pegar esse outro aqui, ó. O de baixo, o do de baixo. E vou subir. Multiplicar por aquele ali, tá? Então, eu igualei aqui, ó. E vou multiplicar o x vezes o 5 vezes lá de cima, ó. O 4 e 200. Beleza? Agora, eu vou isolar pra não fazer conta grande agora, não. Porque não vai dar certo, não. Fica muita coisa grande. Então, eu vou isolar o x logo. Ó. O x vai ser igual, né? Isolei. Vou manter quem tá no mesmo oposto ao x, né? Que é o 3 vezes o 4 vezes o 7.000. E quem tá multiplicando o x, vai pro outro lado dividindo. Que é o 5 vezes o 4.200. Já de cara aqui, ó. Eu vou simplificar esses zeros aqui, né? Dois zeros aqui em cima com dois de baixo. Tá certo? O que eu posso mais simplificar aqui? Temos aí, o 42. Ele é múltiplo de 3. 42 por 3, é 30, né? 30 para 42, faltam 12. Então, 12 por 3 dá 4. Então, 42 por 3 dá 14. Então, aqui, ó. 3 por 3 dá 1. Então, eu tenho 14 aqui embaixo. E olha que interessante. Eu também tenho o 70 e o 5, eles são múltiplos, né? O 70 é múltiplo de 5. São divisíveis por 5. Então, 5 vezes 10 dá 50, né? E 50 para 70, faltam 20. 20 por 5 dá 4. Então, 70 para dividir por 5 também vai dar 14. Olha que bacana, ó. Então, aqui vai dar 14 também. Olha que legal. E 5 por 5 dá 1. Tá certo? O que sobrou aqui? Sobrou aqui, ó. Um 14, tá? Para dividir por 14 dá 1. Olha o que restou aqui, mano. O que? Ué. Todo mundo foi cortando um com o outro. Restou somente, ó. Esse 4 aqui. X é igual a 4. 4 o quê? 4 horas. Olha o gabarito aqui. Fresquinho. Letra B. De Brasil. Vamos para a próxima aí. Questão número 20. Vamos nessa, gente. Que bateria bacana esse exercício. Você que chegou até aqui. Caraca, se você não se inscreveu. Poxa vida, eu ficava muito triste. Custa nada. Olha quanta informação. Quanta resolução de questões. Você que chegou agora, você não tem noção. Depois você afixa de novo aí, que você vai ver quanta informação bacana. Só ser thread. Só questões de concurso. Então, se inscreva aí. Ativa o sininho. Deixa o like. Compartilha com seus amigos. Do seu grupo de família. Grupo de professores. Grupo de pessoas que você quer que faça o concurso. Que estude. E também dá para outro concurso também. Olha, muita coisa bacana. Então, desde já, você que deixou o seu like, se inscreveu. Eu agradeço demais. Quem está vendo o nosso trabalho. Valoriza a forma de saber que você está gostando. Que você está assistindo. Que você também está valorizando. E ajudando que o nosso canal, as pessoas possam conhecer. Tá certo? Então, a minha divulgação é você. Você gosta. Você se inscreve. Compartilha. Deixa o like. E você está ajudando o meu trabalho. Se você não gosta. Você não faz isso. Infelizmente, você não ajuda o meu trabalho. Eu só posso pedir que você me ajude, por favor. A divulgar o meu trabalho. Porque aqui é de graça. Se inscreveu de graça. A gente não está cobrando nada. Mas sim, compartilhando e compartilhando conhecimentos. Vamos nessa. A moto nova que o Fabrício comprou é de R$ 9.000. E com quatro anos de uso, é de R$ 4.000. Supondo que o preço caia com o tempo. Segundo, uma linha reta, o valor dessa moto com um ano de uso é de... Então, vamos lá. A moto do Fabrício, R$ 9.000. Custa R$ 9.000. Ele fala que com quatro anos de uso, o valor dela cai. Ele cai para R$ 4.000. O que quer dizer isso? Quer dizer que, com quatro anos de uso, o valor cai R$ 5.000. Beleza? Que é R$ 9.000 depois de quatro anos, ela passa a custar R$ 4.000. Então, o valor cai para R$ 5.000 depois de quatro anos. Isso quer dizer o quê? Que se eu pegar esses R$ 5.000, que a moto desvalorizou nos quatro anos, e dividir pelos quatro, eu vou saber quanto que ela vai desvalorizar cada ano. Então, ó. Dividindo R$ 5.000 por quatro. R$ 5.000 por quatro dá um. Um vezes quatro, quatro para cinco falta um. Baixa o zero. Dez por quatro dá dois. Dois vezes quatro, oito para dez faltam dois. Baixa o zero. Vinte por quatro dá cinco. Cinco vezes quatro, vinte para vinte nada. Baixa o último zero. Zero para dividir por quatro dá zero. Zero vezes quatro, zero. Para zero não falta nada. Ou seja, os R$ 5.000 que ela desvalorizou durante os quatro anos, né? Se eu divido os R$ 5.000 por quatro, eu sei que ela desvaloriza R$ 1.250 por ano. Por que eu fiz isso? Que ele fala aqui depois, ó. Supondo que o preço caia com o tempo, segundo uma linha reta, o valor dessa moto com um ano de uso é de, se ela está custando nova R$ 9.000. E cada ano cai R$ 1.250, então o valor depois de um ano é quanto? Eu vou subtrair por R$ 1.250, que é o valor que ela deprecia por ano. Então eu vou ter aqui, ó. Zero menos zero dá zero. Cinco para dez, faltam cinco. Aqui emprestou a valer de nove. Nove menos dois dá sete. Aqui esse nove emprestou para o outro ser dez, né? Então a valer de oito. Oito menos um dá sete. Logo, o valor dessa moto, um ano depois, de novo, é R$ 7.750. Gabarito, letra A, de amor, A, de aprovação. E desde já, meu, muitíssimo obrigado. Deus abençoe você se gostou. Se não gostou, assiste de novo. Se você chegou no final, na metade, no terço das nossas resoluções, assista porque tem muita coisa bacana que eu sei que vai ajudar muito na sua prova. E que Deus abençoe muito que você possa passar, ser aprovado, conseguir a sua vaga no concurso. Depois volte aqui para partilhar com a gente o nosso canal, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima.